E bom dia, boa tarde, boa noite meninos e meninas do YouTube, eu sou o Nando e olha nós aqui de novo, malandragem. É o dia de botar a cabeça pra fora, fazer bem, 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 porque nós é louco, tá ligado? Vamos continuar essa bagaça aqui que hoje nós vamos fazer zoeira. Vocês tem que ver até o fim, porque a maluquice é maluca e o guerreiro está ansioso ali para dar um tostão da voz dele para vocês, tá ligado? É isso aí, e começou mais um vídeo, bora ver o que vai dar, eu sou o guerreiro pra gente trabalhar, então, pra não ficar repetitivo, o que é que eu vou fazer? Cara, eu já vou começar a enfardar essas bodeguinhas aqui, eu vou lá, já vou vender já o bagulho, já vou pra loja mesmo. Ah, vai deixar só uma carretinha? É, porque daí não adianta ter duas, né? É, se eu tava aqui ansioso pra fazer um tremeão, tá ligado? Não, daí não adianta, né? Que bicho velho sem vergonha. Só se tu querer mesmo, tá ligado? Eu deixo aqui. Não, não. Porque eu já ia lá, daí já vendo, tá ligado, o que tem dentro ali, já trago as maquininhas, né, cara? Não, tá bom, cara. Ah, eu vou esperar aqui em cima de volta, tô vadinho, né, cara? Tá certo? Pra que passar trabalho? Vou esperar o bicho dar umas oito volta. Tá certo. Então, gurizada, aí já deixa o like, aquele comentário, aquela loucura. E hoje vai um salve especial para todos os que precisam de um salve especial, tá ligado? É, porque aqui no caveiro o bagulho é louco e violento. É, ô Nando, quem diria, né, cara, que essa sériezinha já com mais de 70 episódios, né, cara? É, e nós ainda pobres. Nós pobres. Ah, mas também, né, cara, comecemos lascadão, né? Ai, caramba, nós temos que largar de mão os aluguel, cara, senão nós não vamos ficar ricos nunca, tá ligado? Mas o tanto de terra que nós temos aí, tu é louco. Não, tá bom, cara, tá bom. Temos terra pra caramba, uma soja plantada nisso aí, hein? Oi, daí é o que vai rolar depois por nada, né? Pois é, é o que liga, né, cara, a sojinha e bata, tu é louco. É, eu falar em sojinha até já vou ver um negócio aqui, né, grana, que baixa eu ver aqui, ó. Ah, não tem plantadeira aqui pra vender nos usados. Plantadeira a gente já tem, né? Ah, não, a gente tem a... A gente tem uma, né? Isso, a gente tem a 1113. Agora, o Nandão tá só pela uma Estrela 32, tá ligado? Pô, mas não queria te desanimar, mas eu não sei se o teu vai puxar aquela 1113 também, cara, teu trator. O meu trator puxa, eu vou lá e arrumo o motor dele. Ah, daí sim, verdade, ele vai até a 111, né? É, cara, aqui se o bicho é medonho, cara, aqui morra abaixo eu puxo até uma Estrela 32, cara, é. Ah, morra abaixo puxa mesmo, dá-lhe parra daí. Tá pensando o que, cara? É, tu é louco. Ali, ó, um edil, cara, nós temos de edil, gurizada, o bagulho é louco. Temos não, né, o... O vizinho veio colher pra nós, tá ligado? O BOTS. Os barcos. Nos barcos. Ali, ó. Rapaz, bagulha louco. Agora o bicho já começou a ficar mais comprido o campo, cara. O nego velho. Diga. A infardadeira é gigante, cara, será que isso aqui vai dar conta de puxar? Ah, não sei, cara. Tu que se encarnou nessa loucura aí, ó. Olha isso, cara, o tamanho da infardadeira, doido. Eu, é... Dá umas 10 daquela pequenininha que a gente tava usando lá. Eu não quero nem saber, cara. Deixa eu ver se dá de engatar os dois e já levar os dois ao mesmo tempo. Não dá, cara. Não dá. A infardadeira é tipo carretinha, né? É. E daí... Se não engatava na frente, tá ligado? Não, não. É tipo carretinha. O tamanho que é, não tem nem como botar na frente. Pô, é maior que o meu trator, cara. Tá bom, cara. Não reclama. De altura, tudo? Bó, cara. O meu trator vai morrer no morro, negão. Que que Deus. Tá com 30% e não quer subir. Olha aí. Não é porque que não é muito o tamanho do fardo, cara? Agora ele vai subir. Agora o bicho pegou preço. Agora já morreu de novo. É que ele fica trocando de marcha, tá ligado? O bicho velho é medonho, cara. Ô, tá ligado que essa aqui não precisa parar, né? Quem? Essa infardadeira aqui. Não. Essa aqui é daqueles quadrados, né? O quadrado não precisa. É só chegar e dar ali. É só chegar e dar ali. Ah, tu vê só que doideira, gurizada. Oi, nós temos mais um campo, cara. Tu tá ligado? Mais um. É, nós comprei um outro de baixo ali, te lembra? Isso, temos dois campos, é. É, cara. Que os dois vão ser um só, na verdade, né? Futuramente. É, na verdade, futuramente, a minha ideia é fazer tudo um campo só. Todos eles. Fazer só uma cruz no meio, tá ligado? Uma estrada assim, pá. O bagulho já fica louco. Só pra ver. É, agora já peguemos nos compridos, né? Eu vou, aí sim, aí dá bom, hein? Temos aqui na porteira do bagulho aqui, ó. É, cara. Cadê o ônibus? Ah, tá lá. Eu tô aqui, rapaz. Oxi. Não é que eu tô chegando aí? Bem na reta da casa, tá, agora. É, eu tô passando aí do teu lado direito. Tá lá o guerreiro, ó. Passando não, tu tá parado lá no canto? Tô tentando puxar a infarnadeira, mas tô a cinco por hora. Ah, rapaz. Mas é a subir, né? É, então tu vai pegar uns morrão aqui que tu tá lascado, cara. Será que eu vou subir isso aqui? Olha aí o monte de palha que tem, cara. Ah, só que vai dar um fardo, eu acho. Não, demora, demora a encher, cara. Tu não faz as cabeceiras ao contrário, tá ligado? É, eu tô fazendo no sentido aí que tá colhendo. É, porque se não é as do contrário ali, se não vai, o nosso motorista vai caducar, tá ligado? É, eu tô a cinco por hora a subir, velho. Eu tô a dez a descer, e antes eu tava subindo a três. Olha ali o fardinho vindo, olha ali, coisa linda. O bagulho é louco, né? Vai dar bom. Tá, aqui eu já começo a embalar. Já deixa o bicho trocar de marcha. Só pra ver o griteiro. Aí aqui eu já pá. Ih, rapaz, eu já pá o quê? O bicho vai morrer igual. Agora ele vai morrer mesmo. Quantos por hora? Sete, seis... Eu tô a oito agora, subindo a oito. Já tô em cima do barranco quase, né? O pior já passei. É, porque ele fica trocando de marcha, né, cara? Pois é. E eu sou vadio, né, cara? E eu não quero... Ah, eu não vou passar pro manual também, dá muito trabalho depois. O bicho foi pra primeira, cara. É, cara, o bagulho é de oito. Eu tô na segundinha. Eu tô na segunda, terceira, quarta, primeira. O bicho fica nessa medonhice aí, tá ligado? Ó, o fardo já foi, já tá descendo. Bah, é, 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 cara. A máquina me podou, cara. Ô. Podou, cara. Vamos, Valtra, vamos, rapaz. Ô, tá feio mesmo o negócio, eu tô vendo aqui. É, ele fica trocando de marcha, né, ó. Tá numa quarta agora, tá ligado? Aí ele quer botar uma quinta, ele não tem força, não tem. Daí ele morre. Doideira. Ó. É, esses mods aí, né, esses R.A. da vida, essas doideiras, gurizada. Ah, mas tem que ser, né, cara? Tem que ser pra nós se lascar. É, o bagulho é louco, gurizada. A medonhice é medonha. Eu vou colher até o que dá aqui e vou passar pro outro lado. É, eu duvido mesmo vocês compartilharem essa bronca aí, ó. É, paz. A medonhice aí fica louca. Olha o tamanho da máquina. Já, já chego aí. Ó, cheguei junto com a seifa, cara. Ah, pequenininha, rapaz. Essa é daquela que pode passar na corrida, é? Essa é. É o guerreiro. Ô, tu pode fazer a cabeceira até lá perto do bagulho lá de volta, né? Tô ligado, mas eu vou fazer do lado aqui acompanhando agora. Tô indo a 10 por hora, 6 por hora. De 10 ele não vai, vai a 6, 7. Tá bom, cara. E os fardos gostos. Agora aqui, agora aqui eu vou chegar lá, ó. E vou dar na soca. E já vou pegar pra direita lá e já vou sair a vender, tá ligado? Só pra ver. Só pra levantar o pila. O bagulho é doido. Ó lá, ó. Tô a 13, nego, velho. 13, 12. Ó lá, isso aqui, rapaz, isso aqui é a coisa bonita, cara. Olha ali. Máquina de um lado. Outra máquina do outro. Ó lá, ó. Tchu, 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 e o fardo indo. Que visão, aí, que visão. É. Tu visse que doideira, é. Ó, cuspiu o primeiro fardo. Agora que cuspiu o primeiro. Agora que cuspiu o primeiro. Bom, cara. Ô, deu 96% no trator. Tá bom. Vou pegar a estrada aqui. E já era, vou lá vender, gurizada. Nandão, vai lá vender o bagulho. Bagulho é doido, né, cara? Caramba, também, o tamanho do fardo, cara, é bem maior do que os outros, né? Ah, é, né, cara? Esse fardão aí, uma acarretada do bicho aí, dá meio donho, cara. Dá bom, imagina. Ah, agora embalou. E a DC, né? A DC é bom, né? É na estrada, né? Na estrada não afunda, né, cara? Não, ele atola bem menos, né? É, aqui eu já vou fazer um corte aqui no meio do campo, igual tu fez mesmo. É, mas é prático. Já saio ali, ó, vup. Só pra ver a medonha e esse gurizada. É o Nandão que é louco, tu vê só que doideira. E a maquininha velha trabalhando, cara. Trabalha, né, cara? Olha aí que coisa torpes. É, tu é louco. É agonizadinho, aí, ó. O PCzinho é tão bom o nosso, cara, que eu rodei o BFzinho 2042 ali. Rodou alizinho, cara. Dá pro cara jogar de boa. Claro, rodou no máximo, né? Mas eu botei no mínimo pra dar o FPS lá no gargale. Mesmo assim o jogo fica bonito. Bonito é eu. Ah, mas não é, né? Bonito é eu, cara. Bonito é o Nandão, gurizada. Achei que nem ia gravar hoje, ó. Tu é louco. Oh, tá bom, né, cara? Internet zicado o dia inteiro, cara. Arrebentou um cabo aqui, negado. De fibra aí. Bah, o bagulho ficou louco. Ah, já dá emzenabrada, né? Bah. Não, eu achei que não ia dar de gravar também por causa de outra coisa. Por causa da velocidade da internet. Hoje a minha tá lenta. Mas tá indo de boa. O farmzinho também servidozinha de leve, né? É de boa. Aí liguei pros magrão lá e disse Bah, cara, eu preciso da internet, cara. Se eu tenho que gravar hoje, se você não der conta do bagulho aí, eu vou botar o PC embaixo do braço e eu vou aí. É bem assim mesmo. Desprezi, eu gravo de madrugada, cara. Não quero nem saber, tá ligado? Né, já temos mandando uma equipe aí. Aí chegou uns dois malucos aí da equipe. Aí o bagulho começou a ficar tarde, tá ligado? Sim. Aí eu vim tomar um gole de café, voltei e tinha mais outro carro ali com mais uma equipe. Essa aí já tava passando filme, passando coisa. Eu disse, agora o bagulho vai. Ah, normal, né? É, cara, tive que botar uma pressão. Cara, se eu tenho que gravar, cara, tá um louco. É bem assim, ó. Agora eu vou pegar um retão só aqui que é a maioria DC, tá ligado? Ah, eu nem sei pra onde é que eu vou pegar, mas eu tô chegando. Já tá quase colhido já, né? O primeiro, né? É. Pois o Nandão tem que ir lá endereitar o Curse Play no outro. Eu vou subir por aqui, ó, porque eu sou louco. Jupp. Ô, mas essas fileiras de palha e esses fardos dão uma pesada aqui no meu legal, cara. Sério? Dá, cara. Ah, o meu nem muda nada. Eu sinto que o bicho não... Ah, se eu ando ali a 20, 30 por hora ali é de boa, tá ligado? Sim. Mas se eu botar pra acelerar mesmo com o bicho correr, cara, ele já dá um... Não, meu. Já engole caroço, cara. O meu não muda nadinha, fica igual. Só esquenta. Ah, dá pra ferver um café aqui se o cara quiser. Ai, cara, que doideira, que medonhice, gurizada. Deixa eu ver lá como é que tá lá os mapas, cara. Ó, a produção disso aqui deve tá um lixo, né? Tá um adhanho mesmo, cara. Tá horrível. Ah, não é isso. Olha aí, ó. Também não tem nada coisado, não tem amostra de solo, não tem nada, né, cara? Já cuspimos até um fardo ali, ó. Que bom, cara. Mas isso é muito bom, gurizada. Já temos com 25 pica-pau, tá ligado? É, fora o que gastemos de aluguel, né? Esses aluguel que tá matando. Não, mas uma maquininha dessa aqui que eu tô aqui é caro, cara. Só a infernadeira é sem conto. Ah, não. É, né? Mas é a coisa que o cara tem que ir se botando na mente, tá ligado? Agora eu vou comprar tal coisa, epá. Na verdade, ó. Se o cara parar pra pensar, não é caro, cara. Tá ligado? Pelo retorno que dá, assim não é caro, não. É, mas se o cara alugar tudo, é muito aluguel, tá ligado? Tipo assim, ó, a ceifa. O cara é de comprar, né? Comprar, pá, sem pininha, tá ligado? Não é caro, cara. Os caras pararam pra ver, tá ligado? Porque, tipo, o aluguel, o cara, olha, ó. Duas carretinhas. A ceifa, a plataforma, a infardadeira, não sei o que aqui, não sei o que lá. Cara, é 50 conto numa safra, cara. Que o cara perde, tá ligado? É metade de uma porcaria dessa daí, não tem. É bem assim mesmo. Oxe, hoje a gripe que me pegou é eu, cara. Ai, aqui em casa estão tudo virados num esterco, tá ligado? Não, velho. New York é bem assim mesmo, né? Aqui na nossa região é complicado o clima. O clima é muito variável, né? O clima é igual caveira, são tudo variado, gurizada. Exato. É, porque aqui... Eu já cuspi algum fardo a mais, deixa eu ver. Aqui o bagulho é louco. Cuspi, cuspi um lá atrás. Rapaz, olha aí, ó. A gente volta e já quase enche a máquina, cara. O bagulho rende, né? Rende, cara. Como é que tá de subida pra lá? Não, tá de boa. Tá de boa, então o Nandão já vai fazendo a curva aqui, ó. Primeiro que a máquina, porque o Nandão é mais louco, né? Pra ver se essa aqui zumba vai, tá ligado? Só pra ver. Só pra ver, cara. Ah, se ele não trocar de marcha, ele sobe a 10 por hora, cara. Mas ele fica ali no amedonhice, tá ligado? Ah, no automático é complicado, né? Agora não é, mas parece que ele estabilizou, cara. Parece eu fazendo overclock, tá ligado? É. Agora o bagulho estabilizou no 10 a... Na quarta e tá indo, que é uma beleza. A vantagem do piloto automático é insegurizado. O cara pode até tomar uma água. Ah, tomar uma aguinha. Imagina, né, cara? É, primeira lavoura, hein? Está quase morto, é, gurizada. Está quase já no bagulho. É, está quase no grau. Eu vou deixar até o meu trator lá embaixo. Que daí eu vou bazucar de ceifa. Porque ela vai, já vai meio que morrer por ali, tá ligado? Pois é. Enquanto que eu boto o Curse Play, cara. Aí depois eu vou lá e vendo. Puxa. É bem desse tipo, é, não é. O bagulho já fica louco. É, o bagulho já pega preço. Até vou deixar aqui assim, ó. Na cabeça do morro. Agora pesou também. Primeirinha, 4 por hora pra subir aqui. E o bagulho pesando. É, cara. Pesa, cara. O bagulho pesa, magrão. Ô, o Curse Play é uma vida, né, cara? Ô, porque o funcionário mesmo, cara, é muito ruimzinho, né? Ah, o do jogo é ruim, não presta. É, cara. Ô, tem que ser um campo muito quadradinho, muito parará, porque senão... Senão não funciona direito, né? É, cara. Aqui se o cara quiser colher redondo, o cara colhe, cara. Pois é. É, ninguém é louco, né? Deixa eu ver o fardo guspir aqui no bagulho. Olha ali, gurizada. Olha ali. Pá, Curse Play morreu. Agora é só abrir loucanudo e... Agora é uma cefadeirinha bonita, né, cara? Bonita, cara. Eu gosto disso. Essa daqui, porque eu também não configurei, tá ligado? A gente é alugado mesmo, né? Porque... Aquela da Fendid com side stick é bem mais bonita, né? Não tem o volante, tá ligado? Sim, sim. Aquela lá é top, cara. Guspiu no fardito. Tá, agora eu tenho que ver qual é o nosso campo, né, cara? É, o nosso campo é o da ilha. Nosso campo é o da ilha. Eu já vou começar por aqui mesmo, ó. Pá. Já, deixa eu só fazer aqui. Que eu boto aqui na reta. Ó. Agora vamos lá. Vamos ver aqui o bagulho. Que isso aqui, meu Jesus. Que que eu tô bem louco, né, cara? Não, e o Jaguara botou o trator em cima da fileira de palha, né? Tem que espalhar soco mesmo. Tem, cara. Eu vou tocar o teu trator lá no meio da grota. Toca, cara. Eu não, depois vou ter que tirar ainda, puxar com a corrente. Ah. Que que eu tô fazendo aqui, cara? Me esqueci como é que eu faço o bagulho, cara. O que? Do Curse Play? É. Tem que zerar a rota primeiro, tu zerou? É, tô lá no outro, eu tô viajando, cara. Tá, aqui. Vamos gerar a rota no campo. Tá, e o meu jogo travou. Não sei. O meu jogo acho que travou, cara. Deu ruim? Não deu ruim, não, cara. Não, ficou bonito. O meu jogo, velho, botou o Curse Play aí? Botei, mas calma aí, cara. Então deixa pra gente iniciar no próximo episódio. Carma aí, malandragem. Vai se despedindo da gurizada, que o bagulho é louco. Então tá bom, gurizada? Fiquem todos com Deus e amanhã... Amanhã tem mais doidura aqui do canal, tá ligado? Malandragem, o bagulho é louco e violento. E é nóis. Que a vô falou e foi. Isso aí, gurizada. Então tamo juntos. Valeu, abraço. Curte, comenta, compartilha. E somos nós, valeu? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.